Se inscreva no canal aí Passando pra avisar que o Rogério Cerni caiu Aquele filho da... Aí Rogério Cerni se fudeu, caiu, acabou de cair agora de madrugada Olha só, são 3 horas e 19 minutos da manhã de sábado E eu estou passando pra avisar que o Rogério Cerni não é mais o técnico do Flamengo Se fudeu, caiu burro, burro, burro pra caralho Porra, ficar escalando o time errado Porra, Arão é do volante e bota a porra do Arão pra ser zagueiro, você é burro Caralho, cara, eu quero explicar uma coisa muito importante pra vocês Fazer atenção no que eu vou falar pra vocês que estão me assistindo agora Quem tá assistindo aí, cai de boca no meu pau É... não, deixa quieto, mentira É mentira, mano, é só zoeira, galera Pera que eu tô chapado, é opa, porra, tô chapado Pessoal, pra avisar pra vocês aí que o Rogério Cerni tomou no cu, caiu burro Já era, agora o Flamengo tá sem técnico O time do Flamengo é tão bom que não precisa de técnico pra poder obter êxito Êxito nos combates e nos jogos O burro do Rogério Cerni quis fazer besteira, quis inventar, caiu, tomou no cu aí, ó Beleza, na calada da madrugada, por isso que eu tô falando baixinho, porque eu tô de madrugada Na calada da madrugada ele tomou no cu Galera, se inscrevam no meu canal, nessa porra aí, caralho Tamo junto Beijinho na boca de vocês E quem assistiu até aqui, cai de boca no meu pau Mentira, é... Tchau, 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 tchau